Jesus disse assim, persista na fé, persevere na oração. É assim que as coisas acontecem na nossa vida, que os sonhos se realizam e a gente alcança todo aquele objetivo que realmente nos é muito importante. Deus ama as pessoas batalhadoras que lutam, que não desistem, que sabem com ousadia enfrentarem as dificuldades. Só que eu tenho uma receita muito especial para você aqui. Quer conquistar tudo o que realmente te é necessário? Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quem foca em Jesus Cristo, foca na graça, foca na palavra de Deus, não tem falta de nada nessa vida. Amém. 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 Amém.